oi 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 pessoal do canal que eu sou o tatá e hoje nós temos aqui se você é novo aqui no canal e quer se divertir com a gente se inscreva ative o sininho para receber todos os nossos vídeos e não siga também no instagram o vídeo de hoje é só o futebol meninos versus meninas time tatá time rica agora é minha chave eu vou passar por cima eu fiz o primeiro como que levanta com essa roupa de sumô já deixa o like se inscreveu ativou o sininho vamos lá um a zero quem fizer três vezes e aí o e aí 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 o 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 Estou voltando a ser sumo! 3, 2, 1, valendo! Eu não atendi! Gente, isso é muito legal! Quem está torcendo para a Tatá? Estou torcendo para o Henrique! 8x1! Eu tenho que fazer, tenho que empatar! Preciso empatar! 3, 2, 1, valendo! Eu comi sabão! Eu comi sabão! Eu comi sabão! Eu comi sabão, Henrique! 2x2! Olha só, eu comi sabão! Quem agora marca ponto ganha! Quem vai ganhar, gente? Deixa aí embaixo! Quem quer mais gincanas do Canal Kids? Escreve aqui embaixo! Hashtag Gincana Canal Kids! E brincando com o Canal Kids! Já acabei o meu descanso! Mas eu estou achando muito fácil! O que você acha? Melhor de 5! Quem fizer 5 pontos ganha! Eu toco! Fechado! Está quanto? 2x2? 2x2! Está 2x2! Quem fizer 5 ganha! Agora eu tenho que ir pulando, hein? Ah! Vamos dificultar! Mas eu tenho que ir pulando! Vai! 3x2! Vamos passar em cima do rio! Não! Não, não, não! Nossa, não! Eu estou todo molhado! Eu invento a brincadeira e não dou conta de brincar! 3x2! Pulando de novo! Pulando! Vai! Valendo! Valendo! É pulando! Não vou parar de pular! Ah! 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 Gostei demais! Ah! 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 Bora! Está quanto? Está 3x3! Se prepara, hein? Eu vou correr. Tá muito legal. Eu quero tentar também na larinha. Eu vou de 3 agora. 3, 2, 1. Nossa merda. Até a GoPro saiu da cabeça. Olha o que aconteceu comigo. Eu preciso de água. E vamos para o próximo round. Está quanto? 3x3. 3x3? E será que vai ganhar? Oh, oh, oh. Doncinha. Doncinha, estou vencedora. Não entendo a dancinha. Não entendo a dancinha para você. Essa dancinha é minha. É a perna que ela estoura. Grito de guerra. Qual que é o seu? Opa! É assim? Não sei o que é. O meu. O meu aqui, olha. Calma. Calma, calma, calma. Sem barra. Pode ficar só protegendo. É pulando? Vai. Não, pulando não. Pulando cansa demais. Então tá. 3, 2, 1. Valendo! Eu achei que seria tudo. Calma. Muita calma. Ué. 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 Uou. 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 Eu não desisto eu cair. Você sou uma fã. 4x3. Eu ainda vou ganhar. Eu confio. Não desistam de mim. Passa. Passa. Ei, Henrique. Uou. 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 Ei, mais um. Uou. 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 Ai, bola. Uou. Uou. Não. 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 Uou. Ah. Ah. 4x. Eu não acredito. ai tem sabão no meu olho e agora está 4 a 4 quem quiser ganha time rica esse ponto vai ser o seguinte todo mundo vai ficar atrás do gol ficar atrás do gol e agora quando eu falar já vai ter que correr até a bola e quem fizer o gol agora ganha Preparada? Tô pensando no meu estraquete 3, 2, 1, o que é isso? É eu que falo, o valeu, o valeu, vai pra lá, o que é isso? Vai, eu fiz a sua falta, tô defendendo Houve uma falta, a Tata escorregou e a GoPro caiu Faltou na minha cabeça, vamos ter que começar de novo 3, 2, 1, valeu Não valeu, não valeu, não valeu, foi falta também Foi falta, mas não! As meninas venceram Oh! Não é��tente? Não disse? Ah! Ok, como ele sabe? Ele disse, todo mundo! Ele disse, oій! Nos andas! Pô! Ah! 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 É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais brincadeiras, inscreva-se aqui embaixo Brincando com o Canal Kids. Ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Um beijo e nos siga no Instagram. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri